Será que você foi embora? Ou será que você me esqueceu? Mas você vai ter que voltar E cair nos braços meus Mais uma noite eu sonhei com você Virei o travesseiro pra comigo sonhar Mesmo assim foi uma noite perdida Por isso leva a vida somente a chorar Essa noite eu quero dormir Quero repetir meu sonho de amor E acordar de manhã bem cedinho Quero amanhecer sentindo seu calor Será que você foi embora? Ou será que você me esqueceu? Ou será que você me esqueceu? Mas você vai ter que voltar E cair nos braços meus